TV Artilheiro Rogério, a vitória é do Fortaleza, a vitória é do coletivo, mas sempre tem aquele que se destaca, aquele que brilha mais e o Ederson hoje brilhou muito, né? Muito, muito jogador que, falei até no final do jogo para ele, ele é um exemplo para todos, porque é um jogador que, enfim, jogou em grandes clubes, Série A, artilheiro de campeonatos, e nós temos o Gustavo também marcando muitos gols, né? E ele é um cara muito profissional, que treina muito todos os dias, muito concentrado, fala para a gente, professor, se você precisar de mim 90 ou 10 minutos, eu vou estar lá para te ajudar. Então é de se ressaltar o comportamento profissional, a qualidade que ele tem, né? As pessoas começam a perguntar, pô, nós temos que achar um lugar para o Ederson, temos que achar um lugar para o Ederson, eu também sempre tento achar um lugar para o Ederson. Só que às vezes eu também não posso colocar um jogador fora das suas características, né? E aí você, na hora de recompor ou coisa assim, você tira um pouco do que você vislumbra do jogo, né? Então assim, é uma pena às vezes você não começar o jogo com ele, né? E hoje ele foi extremamente especial, o time todo hoje fez uma grande partida, e logicamente ele foi o definidor do placar, fez os dois gols, teve a personalidade, Eu já tinha conversado com ele ontem sobre o pênalti, né? Ele tinha treinado, já vi ele treinando outras vezes, eu disse para Dodô e para ele, se os dois estivessem em campo, o Ederson bateria, se estivesse só o Dodô, o Dodô bateria a penalidade. Pedi para o Bruno, nesse momento, para tirar um pouco esse peso das costas, né? E se tivesse uma penalidade, não bater, o que nada impede dele bater no futuro, porque bate muito bem. Mas às vezes o peso psicológico de uma perda recente, de um pênalti, pode ficar um fardo muito grande para se carregar. Então ele teve competência, bateu o pênalti, mas fora isso, entrou, entrou bem, não jogou na posição de origem, que é um 9, mas ele sabe sair um pouco da área para jogar. Eu até ia fazer outra substituição, ia recuar o Felipe, ia tirar um zagueiro, ia colocar o Wilson para jogar na frente, e ele por trás também, junto com o Gustavo. Mas bem na hora nós fizemos o gol e aí nós seguramos a substituição, mas sem dúvida. Não são todos que têm esse caráter e essa seriedade, como ele tem como profissional. Rogério, hoje eu me lembrei do jogo com o Figueirense, que o Fortaleza ganhava, com uma a mais, vacilou e saiu com empate. Hoje não estava ganhando na hora que ficou com uma a mais. Mas ali em algum momento você conseguiu também lembrar aos jogadores, na hora daquele jogo, ou não deu para passar? Não precisou, porque eu já falei sobre esse jogo. Eu disse que a única coisa que eu não aceito naquele jogo, nós ganhávamos por 2x1, quando foi expulso o jogador do Figueirense. E nós começamos a tocar durante dois minutos a bola como quem não queria mais jogo. E ainda tinha 20 minutos de jogo. E uma postura de um time que eu trabalho, quando você tem uma a mais, é você matar o jogo. É você fazer o segundo gol, jogar em busca do segundo gol. Então, algumas derrotas que você fica chateado, triste, todas as derrotas, mas que você compreende. Quando você deixa de vencer um jogo como foi aquele do Figueirense, aquilo deixa profundamente chateado, porque não é o padrão de jogo que a gente está acostumado. Então, eu acho que aquilo, já você viu de exemplo, não passou e nem precisou falar sobre isso em nenhum momento. E o time teve calma para trabalhar bem a bola, até achar as oportunidades, as melhores oportunidades para fazer o gol. Rogério, o mesmo jogo em casa, agora, contra o São Bento, se não me engano. A primeira derrota? Sim, a décima rodada, é. Foi na décima rodada, se eu não me engano. Se eu não me engano, né? O São Bento empatou hoje, mas vem fazendo bons jogos, né? Trocou de comando técnico. É uma equipe que lá, no seu campo, o campo no dia que nós jogamos não oferecia uma condição muito boa, o gramado de toque de bola, e nós jogamos também um pouco abaixo naquele jogo. Eu tenho sempre uma base de cálculo, que eu falo para eles que nós não podemos ter menos de 50% de aproveitamento contra ninguém. Se nós não tivermos menos de 50%, por exemplo, você pega o Guarani, nós ganhamos aqui, ganhamos lá, nós fizemos o 100%, o Boa, nós ganhamos aqui, ganhamos lá, e alguns jogos nós ganhamos e perdemos. Ou empatamos, e hoje, por exemplo, empatamos com ele lá. Então nós temos que trabalhar com esse padrão de resultado. Se nós não tivermos menos de 50% contra ninguém, desculpa, nós conseguiremos atingir o objetivo final. Então não é precisão do apoio do torcedor novamente. Lembra que eu falei da atmosfera que precisava ser criada? 28 mil pessoas numa sexta-feira à noite aqui. Difícil que o time não dê o seu melhor, não corra, não lute o tempo todo. E hoje, além de lutar, teve calma para achar a melhor brecha do jogo. E não se ganha, às vezes, nos 10 primeiros minutos. Mas não tem problema você continuar batendo, batendo, batendo. Quem sabe você vença nos últimos 10, como foi no jogo de hoje. E para isso, o apoio e a presença do torcedor, parece que a promoção dos ingressos continua para terça-feira, o apoio e a presença do torcedor se faz fundamental para a gente tentar chegar contra uma equipe difícil, uma equipe chata de se jogar, que é o São Bento, que pode fazer a gente chegar aos 53 pontos e que deixaria a gente numa boa situação para encarar dois jogos contra o Brasil de Pelotas e contra o West fora de casa. Rogério, qual é a avaliação que você faz tempo a tempo? A avaliação do primeiro tempo e a avaliação do segundo tempo? Hoje, os dois tempos muito bem jogados, tentando, dominando o adversário, 11 contra 11, tendo a melhor posse de bola, bem postado para não sofrer contra-ataques. Mas como o futebol é imprevisível, quase a gente toma um gol num escorregão. O Tinga deu um escorregão, o menino cruza, chega cabeceando, não consigo ver de longe quem foi, mas eles tiveram uma grande oportunidade, mesmo a gente dominando, mandando no jogo, distribuindo bem o jogo, chegando pelos lados, conseguindo fazer jogadas boas pelo meio, eles tiveram uma boa chance de gol num escorregão. Por isso que é futebol. O vôlei, você vai lá, saca, passa, levanta, corta, bloqueia, acabou o ponto, reinicia tudo. E o futebol, não. O futebol é dinâmico. São 45 minutos de rotatividade, mudança de jogo. Se você baixar um pouco, o adversário sobe. E hoje, não. O Fortaleza foi linear, eu acho, durante os 90 minutos. A diferença do primeiro para o segundo tempo é que teve os gols. E aí você tende, e também porque teve uma boa parte do segundo tempo, merecidamente, com um jogador a mais, e aí você tende a dar muito valor ao segundo tempo. Mas o time jogou de uma maneira linear durante os 90 minutos. O Jair, que força tem para o seu time fazer dois gols no Vila Nova? Pois é. Isso foi uma das coisas que nós falamos. Um time que tem a melhor defesa do campeonato, né? O Emerson sabe montar muito bem esse 4-4-2, que é bem tradicional, com meio atacante na frente, duas linhas de quatro com dois velocistas. Normalmente hoje o Matheus e o Braga, né? Jogando um por cada lado. O Alain Mineiro como 10, ali jogando ao lado do atacante, e sempre criando, pifando esses jogadores. Mas nós conseguimos marcar bem, nós treinamos mais ou menos essa situação, para não sofrer tanto contra-ataque, como nós sofremos contra o West aqui, como nós sofremos contra o Atlético Goianiense aqui nos jogos aqui. E deu certo. Acho que nós sofremos pouco defensivamente no dia de hoje. E é motivo de orgulho, sim, você fazer dois gols numa equipe que, novamente, tem seus jogos muito de 1x0, 0x0, 1x1, 0x1, 1x0. A gente conseguir fazer dois gols e criar tantas outras oportunidades de marcar. E que peso tem para a torcida acabar usando, pelo menos a parte da torcida que vinha protestando aí com essa fase de quatro jogos? Cara, eu penso que nós tivemos três resultados ruins fora de casa e um que não foi o ideal aqui dentro, que foi o Figueirense, onde nós poderíamos ter vencido. Pergunta feita por um outro, ou de algum companheiro teu aqui, né, que foi feita, né? Eu acho que era necessário ganhar hoje. Pela pontuação, pela tranquilidade. O torcedor sabe que esse time os representa. E os atletas sabem que o desejo daqueles caras que estão na equibancada nada mais era do que ser eles dentro do campo. O sonho daqueles caras que estão ali fora, dos caras que estão na equibancada, 90% era ser jogador de futebol. E aqueles caras são torcedores do Fortaleza. Então o sonho talvez da vida deles era ser um Gustavo, era ser um Ederson, era ser um Boeck, era ser um Adalberto, era ser um Jussani, era ser um Tinga, um Bruno, né? E a gente tem que representar esse sonho. E eu falei há algum tempo atrás, a gente vende sonhos e a gente tem que entregar. E esse time tem consciência disso, tem boa vontade. Eu espero que a gente consiga entregar o melhor para eles. É o que eu desejo. E esses atletas podem ter certeza, o torcedor, esses atletas os representam. Às vezes você não consegue a vitória, às vezes você não consegue sair com alegria dentro do campo, mas esses caras trabalham todos os dias para representar e muito bem o torcedor do Fortaleza. Ok? Ok? Beleza, pessoal. Beleza, beleza. TV Artilheiro Tchau.